Miga lá pros Adelaide, nós tá assim ó, mostra mesmo, para mostrar mano, para mostrar aí ó, é Barupico, é SIG, não tem nem nunca teve, primeira vez ó, um SIG sal, um SIG é do Gil, pô, tá cabelo, na humildade, aí ninguém corre não, bota três, na humildade. Escuta aí verbo safado, pre-boy viado, morador, é Bobos, é Bobos, é Bobos, muita calma, mais um, mais um, mais um moleque doido, mais um porra, caralho, solta essa porra, DJ. Ae, vem de colete, o meu mano, dois pedos, tem de, tá largando o luar. Se ele botar a cara, vai escutar bala cantar, se ele botar a cara, vai escutar bala cantar, esse é o bonde do astronauta. Esse é o bonde do astronauta, mete bala, no capô, joga bomba e não se esconde, se o bagulho fica por, já o que que ninguém faz. Os mete bala no capô, joga bomba e não se esconde, se o bagulho fica por, já o que que ninguém faz. Na vila, vila do Piêro, na vila do Piêro Nosso bonde é assim, são vários da Sena Só G3 2000, só G3 2000 É o trapo do LG, é o trapo do LG Tadim, tadim, tira a lei, vai Tem que ser blindado, capota 3 Tem que ser blindado, capota 3 Viga lá pros Adelaide, nós tá assim, mostra bem Para mostrar, mano, para mostrar aí, ó É para o Pico, é SIG, não tem nem nunca teve Primeira vez, ó, o SIG, sal O SIG é do Gim, pô, da KB Na humildade, ó, ninguém corre não Bota 3, na humildade Escuta aí, verme, safado, preboi, viado Morador, é fobos, é fobos, é morador, muita tal Mais um, mais um, mais um, moleque doido Mais um, pô Caralho, solta essa porra, DJ Ae, vende colete, que o meu mano do espelho da ND Tá largando o meu ar Se ele botar a cara, vai escutar bala cantar Se ele botar a cara, vai escutar bala cantar Esse é o bonde do astronauta Esse é o bonde do astronauta Só mete bala, 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 com o capó Joga bomba e não se esconde, se o bagulho te capô É o que que ninguém faz Só mete bala, com o capó Joga bomba e não se esconde, se o bagulho te capô É o que que ninguém faz Na vila, vila do Piero, na vila do Piero O nosso bonde é assim, salvagos a senão Só G3, 2000, só G3, 2000 É o bravo do LG É o bravo do LG Na vida de viralece, vai Ninguém se blindar, capota bem Ninguém se blindar, capota bem